E aí meus gamers, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no seu canal favorito, Jogos perdidos! Está aqui comigo do meu lado, GC! Fala! Mais uma vez a Jogando Mario Unimaker! De quem que é essa fase, Marcelo? Essa fase é do nosso amigo Alonio Viral! E ela se chama Morra! Nossa, Alonio quer que não é Morra mesmo, né? Ela deve estar com raiva de alguém aí! Nossa, você tem dois micutos na chave? É! E aqui! A gente está com raiva mesmo! Tô! Olha! Falou pra morrer! Está alguma coisa lá em cima? Está lá em cima? A chave, a chave deve estar lá em cima! Eu queria mandar um abraço, um salve especial pro nosso amigo Xuxa Gamer! 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 E aí? Xuxa Gamer! Eu pensei que a chave estava aqui!! Será que deve estar lá? ai ó o cara e esses blocos aí de gilas da vida com ele é correto não escorregadinha da escorregadinha o chão e o bolo é o sol olha o que o 3 velho agora já dá para saber vai Vai, glamurosa Pros braços do ombrinho Joga, você tá dançando Que? Você tava fazendo uma jogadinha de ombro É que vocês não viram, Marcelo Sabe o que é? Ombrinho, 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 whatever Eu não sei onde tem isso Onde existiu isso Mas é o que você tava fazendo, Marcelo Beleza Passa a fase logo Passa a fase logo Aí, pega logo essa planta Deixa eu pegar aqui Vou matar ele aqui É, você tem que estar numa Na posição privilegiada Sniper Você tá Campando É de camper Ué Vixi Ele tá voando Voou agora A bala Você ganhou Asa Nada, você viu Ele caiu assim É Aí ali Aí, ó Se você faz um estrago Pode contar uma charada Você agora, Marcelo Pode, terminei Lembrando que você pode Você que não é inscrito Se inscreva aqui Comenta e compartilha Pra ajudar na divulgação Porcelo É nome de mulher É nome de homem Ia Mas não acabou Ia Mas acabou não indo O que que é? Não sei É o nome de homem Nome de mulher Ia Mas acabou não indo Não Qual que é o nome? Isa Ias Sabe por quê? Isas Ia Nada a ver É vergonha Que a gente tem que passar sempre Né, velho Infelizmente Galera, valeu Falou E tchau, tchau Boa